Olá, olá! Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de número 14 do programa 21 Dias de Leveza. Na aula de hoje, nós vamos saudar a Lua, vamos trabalhar a nossa força, a nossa flexibilidade, ter um relaxamento redondinho no final. Então, essa é uma aula bem redondinha, assim como os ciclos da Lua. E eu espero muito que você goste. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar a aula de hoje na postura da criança. E se for possível, traga os seus joelhos juntos, para a gente fazer a tartaruga, digamos assim, né? Postura da pedra. Mas se for muito, ter os joelhos juntos, pode separar os joelhos em uma distância maior que os quadris. Cabeça no chão. Se os seus joelhos estiverem juntos, você pode trazer as suas mãos para trás. Se eles estiverem separados, você pode trazer as suas mãos para frente. Tenha um momento aqui para você chegar e se aconchegar. Quem sabe até fechar os seus olhos. E procura fazer a sua respiração um pouco mais profunda, um pouco mais longa e tranquila. Vamos focar na exalação. E devagarzinho, vem para uma postura de quatro apoios. Separa os joelhos na distância dos quadris. Espalha os dedos das mãos. Vamos fazer a postura do gato e da vaca. Inala, abre o peito, levanta o queixo. Exala, arredonda. Empurre o chão. Inala, expande. Para a postura da vaca. Exala, contrai. Para a postura do gato. Mais uma vez, inala. E exala. Inala para a postura neutra. Olha para frente. E traz os seus pés para frente do seu tapete de yoga. Flexione os joelhos. Solte os seus ombros. Solte os seus braços. Deixe o topo da cabeça ficar bem pesado em direção à terra. Inala, metade do caminho, coluna longa. Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos e namastê. E aqui nós vamos fazer a saudação à lua. Chandra Namaskara, no seu próprio ritmo. Se você não quiser fazer a vinhaça, você pode pular ela, tá? E para a postura do cachorro ou da criança. Inala as mãos para cima. Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala metade do caminho. Hoje, traz o seu pé direito lá para trás. Joelho direito no chão. Então, a perna esquerda está na frente. Inala as mãos lá para cima, para a postura da Anjana Asana. Traga as palmas das suas mãos para se tocarem. Procure trazer os seus quadris mais para baixo, mesmo que o seu joelho passe do seu calcanhar um pouquinho. Venha e procure flexionar para trás, gentilmente. Aqui parece uma meia lua, saudando a lua. A bola do pé direito está no chão, para facilitar o seu equilíbrio. Respire. E exale as mãos no chão. Traz o pé direito lá para trás. Joelhos no chão. Daqui, você vai derreter o seu peito no chão. Aí, você vai trazer o seu peito para frente e para cima. Inala a postura da cobra. Exala. Cachorro olhando para baixo. Respire. Se você quiser caminhar o seu cachorro, movimentar os seus quadris, tem um momento aqui. Aí, você vai pisar o seu pé direito lá na frente. Joelho esquerdo no chão. Inala as mãos para cima. Anjane Asana. Permita que as palmas das suas mãos se toquem. Deixe o seu quadril abaixar um pouquinho mais. E levanta o peito para frente e para cima, as mãos para trás. Abre o peito. Alonga para trás. Respire. Exala as mãos para frente. O pé esquerdo para frente. Inala a metade do caminho. Exala, derrete. Inala, levanta. Exala as mãos. Inala Ashti. Fazer o outro lado. Inala as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala a metade do caminho dessa vez. Traz a sua perna esquerda lá para trás. Joelho esquerdo no chão. Inala. Anjane Asana. Palmas das mãos se tocam. Quadril abaixo. Flexiona para trás. Alonga. Quanto mais você traz as suas mãos para trás, mais você sente a flexão aqui nas suas costas. E exala as mãos para frente, o pé direito para trás. Desce aqui, você vai trazer o seu pé, o seu peito, o seu coração maravilhoso em direção à terra. Derrete. Inala, traz o peito para frente e para cima. Postura da cobra. Exala. Cachorro olhando para baixo. Respire. Alonga. Dessa vez, traz o seu pé esquerdo para frente. Joelho direito no chão. Inala as mãos lá para cima. Anjane Asana. Palmas das mãos se tocam. Quadril abaixo. Um pouquinho mais. E flexiona para trás. Alonga lá para trás. Como se fosse a meia lua. Respire. Exala as mãos para trás. Exala as mãos para trás. Exala as mãos para trás. Dessa vez, traz o pé direito para frente. Inala metade do caminho. Exala, flexiona para trás. Exala as mãos para frente e para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos em Namastê. Inala as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala metade do caminho. Exala, traz o seu pé esquerdo lá para trás. Coloca o calcanhar esquerdo no chão. Inala, postura do Guerreiro Dois. Abre. Aqui, Guerreira. Daqui, nós vamos trabalhar para a postura da meia lua, se equilibrando no pé direito. Então, você vai olhar ali para frente. Traz o peso para o seu pé direito. E devagar, devagar, levanta aquela perna esquerda. Pode ser que a sua mão toque o chão, a parede, um amigo. Pode ser que você traga a sua mão direita para frente, realmente aqui como a meia lua, ou a mão direita no chão. Abre bem aqui para a postura da meia lua, espalha os dedos dos pés. Respire. Ardha Chandrasana. Super alongamento e fortalecimento das pernas. Mais uma respiração profunda. Devagarzinho, o pé esquerdo vai lá para trás, flexiona o joelho direito. Inala, reverte o seu Guerreiro. Exala, venhaça. Inala na bola dos pés. Flexiona os joelhos, olha para frente. Exala, caminha e para frente do seu tapete. Inala a metade do caminho, exala, solta. Inala, levanta. Exala as mãos e Namastê. Movimento meditativo. Inala as mãos lá para cima. Exala, flexiona para frente, para baixo. Inala a metade do caminho, dessa vez, pé direito lá para trás. Calcanhar direito no chão, inala a Postura do Guerreiro 2. Respira, olha para frente, traz a mão esquerda lá para frente, traz o peso para o seu pé esquerdo e, devagar, levanta a perna direita. Quem sabe a mão esquerda para frente, ou a mão esquerda para baixo. Você pode colocar a mão esquerda aqui em um bloquinho, na parede, na cadeira, no amigo, na criança, no marido, o que tiver aqui está valendo. Traz os dedos do pé direito, voltados aqui para a direita, mão direita para cima, ou aqui no seu quadril, se for melhor. Ativa a perna direita, respire. E, devagar, devagar, flexiona o joelho esquerdo, volta para o Guerreiro 2, inala, reverte. Exala, venyasa. Caminha as suas mãos em direção aos seus pés, lá para trás, flexiona para frente e para baixo um pouquinho mais. Deixa aqui a sua coluna bem longa, incluindo o seu pescoço bem longo, bem solto, a cabeça aqui bem tranquila. Inala a metade do caminho. Exala, flexiona para frente e para baixo. Inala, levanta. Exala as mãos em Namastê. Muito bem. Daqui a gente vai para frente do nosso espaço. E vocês sabem, né gente? A gente está saudando a lua, a gente precisa ter uma postura da deusa. Então, separa os pés de uma distância bem grandona. Dedos dos pés para fora, calcanhares para dentro. Mantenha as suas mãos nos quadris e senta na postura da deusa. Pode ser só um bocadinho assim, tá? Agora, a gente vai fazer a postura da deusa sem medo, corajosa. Que a gente traz as mãos para cima e flexiona os cotovelos aqui, ó. Respire. Respire. A turma do Quero Mais, você pode levantar os seus calcanhares e ficar nas bolas dos seus pés. Quer ainda mais? Exala a língua para fora. Que é uma forma de você mostrar que você está sem medo naquela respiração do leão. É basicamente a postura do não mexe comigo. Não mexe comigo que eu sou uma deusa poderosa, corajosa, maravilhosa. Muito capaz. Exala, estica as pernas, mãos nos quadris. Agora, a gente vai trazer o pé direito voltado para a direita. A gente vai trabalhar na postura da meia lua para o lado direito mais uma vez. Devagarzinho, olha aqui para a direita. Mãozinha no quadril, levanta a perna esquerda. Isso aqui pode ser o suficiente. Você pode até trazer a sua mão no seu coração aqui, trabalhar no seu equilíbrio. Coloca a mão direita no chão, se você preferir. E quem quer um pouco mais, flexiona aqui o seu pé esquerdo. E quem sabe você pega o seu pé esquerdo com a mão esquerda. Postura da Tchapassana. Respire. Abre. Super alongamento, né gente? Devagarzinho, solta o pé, flexiona o joelho direito e aos poucos volta aqui para a postura da Estrela. Mãozinha nos quadris. Os dois pés para fora, calcanhares para dentro. Mais uma vez, mãozinha nos quadris. Quadris para baixo. Postura da Deusa. Traz as mãos para cima, flexione os cotovelos na mesma linha dos seus ombros. Palmas das mãos voltadas para baixo. Deusa sem medo. Corajosa. Turma do quero mais, levanta os calcanhares, está na bola dos seus pés. Quem quer ainda mais, língua para fora. Respira. 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 Exala. Exala, estica, mãozinha nos quadris, vamos fazer o outro lado. Dedos dos pés voltados para a esquerda, devagarzinho. Traz, olha ali para a esquerda, traz o peso do seu corpo para o pé esquerdo. Mãozinha no quadril. Levanta a perna direita e, quem sabe, a mão esquerda, né, aqui no chão. Você também pode ter a variação de trabalhar com a sua força, né, e ter a sua mão no coração também. É do que você preferir, quem quer um pouquinho mais, busca aqui o seu pé direito com a mão direita, pratyapassana, super alongamento. Essa é uma postura que exige um pouquinho mais de flexibilidade e força, então, vai com calma. E aos poucos, solta. Devagar, volta aqui para a postura da estrela. Dessa vez, tem os seus pés paralelos. Pés paralelos, traga as mãos aqui para trás, interlace os dedos. Inala, traz o peito para cima e para trás. Exala, flexiona para frente e para baixo. Pode flexionar os joelhos, solta a cabeça, respire. Mais uma respiração profunda. Solta as mãozinhas, coloca as mãozinhas nos quadris. Devagar, levanta. Olha para frente, traz os seus pés aqui para frente. Inala as mãos lá para cima, alonga. Exala, flexiona para frente e para baixo, derrete. Inala metade do caminho. Exala, venya. Exala, flexiona para trás. Respira. Daqui, coloca os joelhos no chão, traga o seu pé direito para frente e coloque o seu pé entre as suas mãos, tá? Levanta o peito aqui como se fosse a Postura da Gata Vaca. Estica a perna direita aqui, alongando a perna direita um pouquinho mais. Isso aqui pode ser o suficiente para você ficar aqui. Por favor, honre o seu possível, faça o seu melhor. Acolha, se esforce, mas não force. Quem realmente quer mais, quem é naturalmente mais flexível, quem sabe você traz o seu pé direito aqui para frente um pouquinho mais. Isso aqui pode ser o suficiente, mantém as mãos aqui no chão, né? Fica aqui e respira. Devagar. Quem quer ainda mais, quem sabe você estica a perna aqui um pouquinho mais. E quem sabe, aos poucos, aos poucos você vai derretendo, 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 bem devagar. Tem mais uma respiração profunda. E aos poucos, flexiona o joelho direito, traz o quadril para trás. Volta para uma Postura de Quatro Apoios. E traz o pé esquerdo aqui para frente. Coloque as mãos ao redor aqui do seu pé esquerdo. Abre o peito. Isso aqui pode ser o suficiente. Fica aqui. A gente vai esticar aquela perna esquerda aqui, ó. Respira, Ardha-Khanumanasana. Aos poucos, quem quiser, a turma do quero mais, sem forçar, traz o seu pé esquerdo para frente um pouquinho mais. E pode ser só um pouquinho, tá? Você vai sentir um pouco mais do alongamento aqui. Derrete aos poucos, bem devagar. Vai se sintonizando com o seu corpo. Vai vendo o que o seu corpo vai te dizendo. Honre o seu momento, tá? Com carinho. Tenha mais uma respiração profunda. Aos poucos, levante os quadris, flexione o joelho. Traz o seu pé esquerdo lá para trás. Cruze as pernas atrás de você e sente-se. Aqui, nós vamos abrir as pernas na postura do portão. Então, aqui a gente tem um super alongamento, mas tem um momento aqui para você ter a coluna longa. Peito aberto. E sem forçar, bem devagar. Você vai devagar trazer as suas mãos para frente, assim como se fosse gatinho. Bem devagar. Quem sabe você coloca os cotovelos no chão, quem sabe não. Cada dia é diferente aqui. Você pode até fazer a pose aqui. Colocar as mãos no seu queixo, quem quiser. Fecha seus olhos. Mergulha mais fundo aqui no seu universo interior, nos seus ciclos de movimento e de quietude. De força e de flexibilidade. De coragem e de pausa. Mais uma respiração profunda. E aos poucos, levante-se. Coloque bem devagar as mãos aqui atrás dos seus joelhos. gentilmente, flexiona os joelhos trazos, os joelhos juntinhos. E aqui a gente dá um apertão, dá um abraço, dá um aconchego. Tendo um momento aqui para saudar a lua, honrar a escuridão, honrar os ciclos. E devagarzinho, deite-se para o nosso relaxamento, deixar a vássana. Pode chacoalhar as pernas, pode arrumar o cabelo, fazer uma massagem aqui no rosto, relaxar os ombros, os olhos. Tenha um carinho aqui com você mesma. Quando você estiver pronta, tenha as palmas das mãos voltadas para cima. Invista no seu relaxamento, aprecie os seus ciclos e descanse. A lanche de dia 30 minutos, deixe um cheiro de cinais e descanse para cima. Vamos lá. 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 Namastê. Namastê. Vamos lá.